O pessoal acha que não tem lógica o mundo aí fora, tem uma lógica. Se você observar os mercados, se você observar as compras de determinados minerais, como é que funciona a cadeia industrial, eu analiso a cadeia industrial, gente. Eu não sou torcedor, não sou um cara doutrinado, aquele cara que você fica com a cabecinha assim, né? Não sou. E se eu não concordar com uma coisa, eu falo. Não concordo e pronto. Não, eu não acho que a guerra virou ainda não. Eu não acho que a guerra virou ainda não. Eu acho que a Rússia tem toda a chance de ganhar, mas ela não tem agressividade. É um time sem agressividade. Sabe um time bom, que tinha tudo pra ganhar o campeonato e não tá jogando nada? Você já viu isso no futebol? Aquele time que tinha tudo pra ganhar o campeonato. Melhor jogador, tudo que você fez, tá jogando um jogo merda pra caralho. Essa é a Rússia hoje. Tem um cafezinho? Tá. Essa aqui é a verdade. O resumo, o melhor resumo pra quem quer entender a guerra na Ucrânia nesse momento é esse. A Rússia tem um timaço. Tem um timaço. Tá jogando um futebol merda. Sabe aquele futebol que você vai pro estado e tem vontade de quebrar a bandeira? É isso que a Lússia tá fazendo. Eu não sei, Márcio. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que... Eles estão fazendo um jogo muito arrastado, entendeu? Eu não gosto disso. Cada um é cada um. Se eles perderem, se eles ganharem, eu vou comentar do mesmo jeito. Osmar Machado. Osmar, um abração pra você. Obrigado pelos perchatos aí, viu? Não sei, Sérgio. Por que que eles não tão jogando com jogo agressivo? Não sei. Mas pode perder, né? Pode perder. É uma realidade, gente. Não adianta a gente negar. Não adianta a gente negar. Eu olho o painel e é esse aí. Eu olho o painel e é esse aí. Tá fazendo um jogo merda. Desculpa, mas tá fazendo um jogo merda. Né? Poderia tá ganhando aí o campeonato, mas porra, pelo amor de Deus, cara. Eu já tinha decapitado todo o comando militar da Ucrânia. Não tinha ninguém aí. De matar todo mundo já. Budanov, Sirsky. Todo mundo tava conversando com o Anjinho já. Eu já tinha decapitado o comando da Ucrânia. Quem não faz, leva. Ó, comandante, qual o seu recado pras pessoas? Ah, Matheus, eu procuro buscar a verdade dos fatos, né? Eu procuro buscar a verdade dos fatos. Eu acho que a Rússia se acomodou. Ela entrou naquela do já ganhou e tá deixando passar um monte de gol. Uma hora ela perde o campeonato, né? Então, mas aí que tá, Wagner. Ó, lá a frase do Wagner. A guerra tá confortável pra Rússia. É, mas pode perder, né, velho? Ela pode perder, hein? Também. É o seguinte, gente. Eu vejo a coisa dessa forma. Enxergo as coisas dessa forma. Pra mim, gente, é que nem o médico. Ele vai lá, corta o paciente, se o paciente viver, ele vai ganhar. Se o paciente não viver, ele vai ganhar também. Meu negócio, eu sou analista, gente. É, desconfio, não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sou obrigado a falar pra vocês. Eu sou obrigado a falar. Eu não posso viver de promessa. Não posso ficar fazendo promessa aqui pra vocês. Posso ficar iludindo vocês aqui. Vocês são meu público, cara. Vocês são meu público. Eu tenho uma responsabilidade com vocês. Eu não posso ficar contando lorota aqui. Entendeu? Eu não posso fazer isso.